Não posso botar tudo a perder, não Sempre tem aquela Que fica na tela E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber E a galera vem pra cima, vamos com tudo, quero ouvir O jeito é o quê? Não vamos de dinheiro pra você, o jeito é Não vamos de dinheiro pra você, o que você quer A galera vem pra você, o jeito é Primeiro O jeito é o quê? Não vamos de dinheiro pra você, o jeito é Não vamos de dinheiro pra você, o jeito é Se você quer A gente vai pra você Joga pra cima, turma, que tá bonito, vamos lá Quero vim, quero vim, quero vim Cima Eu tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, outros param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder, não Sempre tem aquela Pessoa especial que fica na tela Sabe seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quando o tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar, ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente vai, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer A galera que vai dar uma fugidinha Eu quero ouvir vocês, ó O jeito é o quê? O jeito é dar uma fugidinha com você Se você quer saber o que vai acontecer O jeito é dar uma fugidinha com você Depois a gente vê, vai Oh, quero vir, quero vir, quero vir Aí sim Oh, se batalha Só vocês, turma carolina Oh, canta lá, galera E aí, vamos dar uma fugitinha Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora fez o dia inteiro Só em paz minha pupila dilatar Tá, 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 tá Tá, 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 tá Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu, o nosso som é parecido Será que isso é obra do destino Pensando bem contigo Até combino como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito E agora fez o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz conta que eu te conheço Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina Só você não vê Mas eu vejo Eu vejo Ah, ensaio no espelho Pra tentar ligar Invento mil acasos Pra te esbarrar Por aí Não sei o que eu faço Eu quero mais Eu quero mais de ti Eu quero mais de ti